E depois da 1 a 1 a O dia da vadia deste ano Culminará num evento muito foda Confio que vão se comportar E meter a cara no cu Peguei o perigeregui Eu tenho habilidades com as pessoas E adoro dar, então é escolher a obvia Mas você vai adorar Vandinha, não se preocupe com seu cu Ainda tá irritado por eu ter rejeitado o seu convite? O seu viado? Não ficou surpresa quando eu te mostrei a jubuça ontem à noite Já tinha visto antes, não é? Já